Olá pessoal, bem-vindos ao Bruna Cozinha e no vídeo de hoje trouxe para vocês mais uma opção de recheio para bolo trouxe para vocês um recheio bem chocolatudo e eu espero que vocês gostem do vídeo então chega de enrolar, chega de falar e bora conferir o vídeo então vamos começar pessoal, a gente vai preparar esse recheio em duas etapas então na primeira etapa eu tenho aqui um leite condensado, um creme de leite e 30 gramas de chocolate em pó 50% cacau então aqui na minha panela eu vou colocar esses três ingredientes, misturar muito bem e levar no fogo médio baixo e ficar mexendo até chegar em ponto de recheio firme que eu vou mostrar para vocês já já então aqui eu já cheguei no ponto de recheio firme que eu falei para vocês que é quando eu levanto a minha espátula o recheio cai e ele não some rapidamente então chegou nesse ponto você desliga o fogo, mexe mais um pouquinho para ele dar brilho e não ficar com nenhuma pelotinha daí a gente vai reservar em um recipiente, cobrir com plástico em contato e deixar esfriar completamente para a gente poder fazer a segunda etapa desse recheio eu sempre gosto de fazer um dia antes, então eu fiz na noite anterior para continuar no dia seguinte pela manhã então agora vamos para a segunda etapa do recheio no dia seguinte aqui eu tenho 300 gramas de chocolate nobre ao leite e 100 gramas de creme de leite derreti o meu chocolate no micro-ondas em potência média de 30 em 30 segundos até derreter completamente, acrescentei o meu creme de leite e vou misturar muito bem até formar um ganache bem bonito muito importante pessoal, para recheio, chocolate nobre, ok? então mistura muito bem até ele ficar um ganache bem bonito aqui eu já misturei ele e agora a gente vai misturar as duas etapas então aqui eu tenho o meu brigadeiro completamente frio, é muito importante isso, tá? ele esfriar completamente em temperatura ambiente eu vou acrescentar esse brigadeiro no meu ganache olha a textura desse brigadeiro que maravilhoso e eu vou misturar com a ajuda de uma batedeira de mão você não precisa ter uma batedeira de mão, pode ser qualquer outra batedeira mas eu recomendo que você misture essas duas etapas com o auxílio de uma batedeira, ok? então eu coloco um pouco do meu brigadeiro vou misturar com a batedeira e depois eu acrescento o restante então aqui eu já misturei o meu recheio olha a textura desse recheio que maravilhoso e agora é só a gente montar o nosso bolinho para montar o meu bolinho aqui eu tenho uma forma de 15 centímetros de diâmetros coloquei um acetato porque essa minha forma é bem baixinha estou utilizando a massa chifon de chocolate de calda vou utilizar uma calda básica de chocolate mas você pode utilizar a calda da sua preferência você pode colocar esse recheio também na massa branca que vai ficar maravilhoso então pessoal, o processo de montagem é o mesmo que todos os outros umedeço a minha massa, coloco o meu recheio e repito o processo até finalizar esse bolinho esse bolinho vai ter 4 camadas de recheio porque eu cortei a massa em uma espessura mais fina e eu queria que ficasse uma espessura mais fina de massa e recheio não ficasse aquela espessura bem generosa que nem eu costumo fazer aqui no canal mas dá para fazer tranquilamente 3 camadas bem legal de recheio ou 2 camadas super generosas nesse diâmetro com essa quantidade também você consegue fazer 2 camadas finas em um diâmetro de 20 centímetros, ok? então aqui eu acelerei um pouquinho o vídeo para não ficar muito longo e aí Legenda Adriana Zanotto Depois de finalizar todo esse bolinho, a gente vai fechar ele, fechar bem fechadinho com o plástico e levar na geladeira por no mínimo 12 horas. E esse é o resultado do nosso bolinho. Eu não mostrei esse bolo cortado porque ele foi um presente, então eu não consegui tirar uma foto pra mostrar aqui pra vocês, peço desculpas, mas o resultado ficou bem legal. E o nosso vídeo foi esse pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, um beijo e até o próximo vídeo!